Mais uma lá, de boa. Volcomer, faz aceita condição de novo aí, véi. O furor de Volcomer o levou para Sudenburg, na própria fronteira do grande deserto de Arábia, onde ele almeja purgar o mundo da corrupção da heresia e da desmorte. Então, o senhor vai ser o Volcomer Severo e a facção aceita de Sigmar. Nosso exército inicial vai começar com uma penca de unidades do Império aí. Diversas coisas úteis para diversas situações diferentes, mas parte um boquitinho mais com o porteiro. Efeitos da facção. Volcomer é capaz de coletar e selar os livros de Nagashi, aumentando a proeza militar da facção e impedindo-os de serem utilizados por outros. Nível da área recrutada mais 4 para inquisidores e sacerdotes de batalha. Bônus contra infantaria mais 8 para flagelantes, cavaleiros do Império, milícia de Sartosa, milícia livre de Sartosa, protetores do rio e companhia livre e reativação mais 33% para oração de batalha e acusação. Defesa do senhor. Controle mais 4 na província local, mais 10% de residência para flagelantes, menos unidades ali do bônus contra infantaria, mais 8 também de defesa corpo a corpo para o exército dele. E... tá, nossa posição no mapa é em Sudemburgo, né, aqui perto da Arábia. Então quando eu comecei a ler isso aqui que acabou a força, vamos ver. Volkmar o Severo. Volkmar o Severo é o chefe da seita de Sigmar, líder religioso mais poderoso do Império. Ele é um homem temente e sinistro, totalmente devoto à destruição do caos em todas as suas formas. Quando um grande teólogo acompanha um exército à batalha, ele geralmente chega montado sobre o esplendoroso altar de guerra de Sigmar, inspirando os soldados ao seu redor a realizar grandes atos de heroísmo, atacando os seguidores do caos com golpes poderosos e com palavras de força divina. Volkmar é um terror sacro no campo de guerra, um homem que luta com a fúria do próprio Sigmar. Costuma-se dizer que a alma de Volkmar foi forjada com aço e que ele luta contra influências malignas do caos com todas as fibras da sua existência. O Império. Localizado no coração do Velho Mundo, o Império é o maior e mais poderoso dos reinos forjados por homens. Contudo, trata-se de uma terra em constante desordem, advinda tanto de inimigos externos quanto de contos eleitores rivais disputando o trono internamente. Seja lutando entre si ou contra invasores estrangeiros, a grande alienação de homens é capaz de reunir um exército formidável de guerreiros disciplinados, magia, maravilhas a vapor e uma coleção de feras fantásticas. Agora o cometa das caudas gêmeas rasga os céus mais uma vez e um novo imperador foi coroado. Certamente trata-se de um sinal indicando que é chegada a hora do Império Sildir. Proteger as próprias fronteiras e trazer prosperidade aos seus cidadãos combalidos. As configurações aqui eu já dei uma ajeitada, coloquei aqui para não aparecer na vitória longa e sim na faixa de turnos, dificuldade no máximo porque é Império, então tem que sofrer. E a faixa de turnos, como eu só deixei aqui a invasão do caos, e a invasão do caos acontece em dois estágios. O primeiro estágio sendo aquele que aparece só uns oito exércitos para o Archeon, e o segundo sendo que realmente vem gente pra cacete, né? E normalmente o intervalo entre eles é de 20 turnos a uns 10, não lembro exatamente. Então eu vou colocá-lo para começar cedo a primeira parte da invasão, porque o Archeon tem um gás inicial aí. Então deve chegar lá para um turno 80, 90, a invasão de verdade, né? E eu só coloquei a invasão do caos mesmo, que é o que eu quero enfrentar. O que é isso aqui? Modificador de estatística da IA. Ah, é para só poder deixar ela mais capaceira, né? Ou com debuff. Tá sufada que esse medidor dele não erra, né? Agora tá certo. E é isso então, né? Vamos lá. Ai ai. Vou deixar a câmera descendo aqui já, porque né? Não vou querer falar. Ao sul dos confins distantes do mundo, e além das cidades tomulares assombradas de Nehekara, encontra-se uma terra de pântanos e selvas indômitas, que ficou isolada do mundo por incontáveis séculos. Recentemente, muitas raças do mundo começaram a velejar para o litoral das terras do sul, embora poucas conseguem sair de lá sem enfrentar a morte ou alguma tragédia. Mesmo os que conseguem montar uma base e se distanciar dos escrúpulos dos homens lagartos sanguefrios, não estão a salvo. A natureza daqui gosta de transformar os caçadores em caça, e sem piedade os invasores são os seus invadidos. Força-se a terra e derrota qualquer que pudesse se levantar de novo. Por a Cometa, é o meu decreto! Ok Agora que já falou, posso voltar pra cima aqui Vai aparecer algumas missões aqui, porque ele vai ter muito personagem importante do Império, né? Primeiro sendo Ludwig von Oberdorf Deslocar qualquer personagem pra seguinte região Flensburgo, que eu não lembro onde é, vou ser sincero O jogo deles, encontra os 8 livros de Nagash para aumentar o furor fanático de Volkmar Construindo a ele recompensas exclusivas ao coletar os livros e impedir que malfeitores tenham acesso a eles Recurite por padrão inquisidor e sacerdote de batalha de alto escalão para ajudar a eliminar as abominações do mundo Tá, a gente basicamente vai ganhar as tropas estaduais conforme a gente vai subindo aqui E redução de manutenção pra elas Ah, Flensburgo, Ludwig também lá em cima É a província vizinha de Reikland, né? É a primeira missão que a gente tem aqui Então último batalha é um exército que pertence à seguinte facção, o Reino das Dunas Nosso inimigo se reunir para nos atacar Ataque os antes e impeça que avance com força total A gente começa aqui com o horário lendário, que é o Lutor Russo Sacerdote de Sigmar aí, né? Também bem sinistro E essa dupla aqui faz estrago, viu? Então vamos começar atacando eles aqui, né? O mais justo que esse aqui Ah, o negócio dos tanques Tá Faz tempo de joguinho de pele, não lembrava que era ali Primeira batalha de lei a gente vai lutar, né? Apesar de ser uma batalha bem fácil, mas não assim a gente vai lutar Se bem que é realmente muito pouco, eu acho que isso aqui eu vou fazer uma exceção Porque, meu, tem três lutarias, velho Eu vou lutar na cidade de qualquer forma ali agora Ah, essa aqui eu luto, eu luto com eles dos chifres Nunca antes aconteceu isso, eu não luto a primeira batalha Mas aqui esse aqui realmente é patético Ah, essa aqui a gente luta Porque tem mais gente Ah, né? As cidades do Império, acho que até quem não joga já sabe o que elas fazem É só pelo nome, né? Não tem muito o que mostrar, mas eu vou passar aí todas elas mesmo assim Então, por exemplo, Cristo para a Shinfa, teria mais básico do Império aí Né? Nada tão diferente do que o nome já diz Alarbadeiros, a infantaria, acho que tier 3 ou tier 2 do Império Tier 2, tá escrito aqui O símbolo aqui Tier 2 Flagelantes 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 Unidade de religiosos aí do Império, né? Os fanáticos Montantes Infantaria do Império aí Tier 3 também Bata marcando tier 2 Bata marcando tier 2 Bata marcando tier 3 Tem que olhar depois Espingardeiros Excelente para pegar alvo com armadura alta Besteiros É... Alvos também que não tem muita armadura É melhor pra eles Escavoleiros do Império Nossa belezinha aqui Morteiro, né? Clássico E aqui temos nosso líder de facção, Volkmar Severo Com esse negócio que claramente pra mim, né? Eu disse que esse score pra mim é pédula dimensional Embora o Império fala que Escavens não existem, né? Ele pra mim tá usando Clássico de Pédula Dimensional aqui Ninguém por ao contrário E do lado dele O Lutor Russo O Herói Lendário e Sacerdote de Batalha Não sei muito sobre, mas enfim Sempre bom ter heróis lendares na... Na brincadeira Tá, Morteiro nos Arqueiros Espadachins Avança e Convoco Com o ar Handgunners Formação Avança e Convoco Sigmar, Sigmar Espadachins Com o grande Martelo de Sigmar E ele começa com Uma magia que dá liderança Dos aliados inabalável pra ele Prontos para a batalha Sordesman Sigmar Por enquanto nós precisamos pegar os oito livros de Nagasha Depois disso eu estou ocupando. Não tem nada mais! Não tem nada mais! Vá! 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 Essa campanha vai demorar mesmo porque a última campanha do Império que eu fui ser muito rápida. Não é porque deu o game over da invasão Mas vou aproveitar mais porque eu to fiquendo Great swords! Pega! Não deixa fugir não! Pega agora! Prontos para se engajar! Para a guerra! Nós somos eleitos de Sigmar! Pegue a terra! Great swords! Estou subindo o negócio aqui, morrendo! A surpresinha chegando por trás! Flagellants! Para a Conexão da Tua! Agora vamos acertar essa galera aqui atrás Flagellants! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Para destrair eles a espadachim que eu vou flanquear aqui. Nunca vou nem apresar. Ass! Vamos ocupar aqui. Gladiador! Os soldados lutam melhor quando a DPN diz para viver, não só sobreviver. Usou a opção de prisioneiro pós-batalha matar prisioneiros. Baixa capturada pós-batalha, mais 10%. O que eu estou falando é esse daqui. Cadê, cadê, cadê? A gente tem o barco de Maremburgo, clássico. Aqui a gente tem os celebrantes, que é de mod. Os cavaleiros do lobo branco, que é os de Midland. Os cavaleiros do fogo flamejante e os cavaleiros grifo. A guarda grifo, os cavaleiros do grifo vermelho, também consegui recrutar. A guarda negra, de fantaria. Acho que é de fantaria. Os cavaleiros de Mork, que é do deus da morte. O cavaleiro do leão dourado e o bando do Stromer. E só alguns, né? Tem muito mais coisa. Se você quiser ver todas que tem no mod, eu mostrei no finalzinho da live de ontem, se quiser ver o visual de cada uma. O vod de ontem lá da live que eu fiz, tá todos lá. Grande escudo da fé. A fé do sacerdote de batalha se manifesta na forma de um escudo tão duro quanto o aço puro de castelo. Oração de batalha, grande escudo da fé. Vai dar essência a dano pros aliados. Oração de batalha, grande escudo da fé. Quem estiver no exército encontrará socorro ou será renovado pelos poderes deste campeão. Ação repor tropas, aumenta a taxa de reposição em mais 3%. Tá, vamos pegar aqui. A gente tem buff pra... Milícia livre, né? Eu até gosto de usar milícia livre na batalha, então... Já tô cheio de fantaria de porrada mesmo. Confesso que eu não animo muito a deixar essa conscrição aqui por muito tempo. Mas por enquanto eu vou deixar. Pelo menos até pegar outra região que tenha um espaço que eu possa gastar pra construir. Pesquisa, nós vamos começar com... Taxa de pesquisa. Minha dinastia arrumada. Mestre de batalha. Pente que o rei am doesente. Pente que o rei am dos seus reis amados. Pente que ofente que os reis amados. Pente que os reis amados. O rei amados! Valkmar! Defender da fé. Crescimento, né, pra acelerar a situação aí. Quanto mais rápido a gente pegar a Elite, é melhor. Os Senhores do Império não tem, né, o mod que tem é pros heróis capitães. Cara, a votação na próxima campanha já tá rolando, já, no YouTube. Como o Império a gente tá jogando agora, né, tirei todos os Senhores do Império de lá. Agora pode voltar, enquanto eu tiver jogando essa aqui a votação tá rolando. Vamos lá. É, se não votarem em Elfo logo o que pode acontecer é de... A conta do outro ciclo, a gente teve que jogar três Elfos seguidos. Ergasquinte de construção, Porto de Marimburgo. A tão chamada Cidade Livre é mais do que um incômodo nesse ponto. É... A influência está começando a se espalhar por outros pontos eleitores e estão parecendo mais como a infantaria do Van de Kuyper. Se eles se recusarem a ouvir, talvez eles sintam nosso poderio militar. É hora de restaurar a província de Westerland, de absorver qualquer força de Marimburgo militar que eles tenham no processo. Tá, no caso eu tô bem longe disso, então, né, não é garantia que eu farei. Vem até aqui, jovem. Vamos pegar mais milícia livre. Ah, inclusive, eu acho que é bom só pra mostrar pra vocês, né. O Império, ele tem quatro tipos de general aqui na nossa facção, é... que vocês vão poder escolher pra nomear aí, né. Então, Arc Leitor, que são os senhores mais sacerdotes, né. General do Império, o senhorzinho comum lá do Império corpo a corpo. General Caçador, né, que vem com a delícia do Marcos. E os Grandes Mestres de Cavalaria, que vocês vão poder, basicamente, escolher aí qual o caminho de cavaleira que ele vai seguir desses do mod que eu mostrei pra vocês, né. Então, ah, eu vou fazer um exército de Cavaleiros de Mors, né. Eu quero que o meu senhor seja um Cavaleiro de Mors. Então, basicamente, é isso. O Signor de Signor. Por hora, nada acontece com a joada, tem que pegar o primeiro Manfredo aqui, né. Só mais dois turninhos. Cara, acho que Tzint não vai ganhar pra sua votação, porque a gente acabou de jogar Tzint, né. Acho que nem tem Tzint lá pra votar, pra ser sincero, deixa eu ver. Se tem, eu vou tirar, porque eu esqueci. Acho que deve estar os Guerreiros do Caos, o Villit. Aí, beleza, que é Guerreiros do Caos, não é Tzint. É outro subgrupo do jogo, né. Tem o grupo de Tzint e o grupo Guerreiros do Caos. Tá abrindo aqui, aproveito que eu já mostro pra quem nunca votou em nada, né. Então, pra vocês abrirem a campanha aqui, ó, a votação, basicamente é essa telinha, que vai aparecer aqui, ou encontrar mais caixinhas que vocês podem marcar, pra escolher qual que é o senhor e qual que é a facção que eu vou jogar na próxima vez. Pode escolher várias caixas ao mesmo tempo, tá. E aí, acho que vocês conseguem ver aqui os resultados de quem tá na frente depois. Por enquanto, o Villit tá ganhando, empatado com o Belacor. E o Azeiza é o terceiro com 10 votos. A gente teve aqui, por enquanto, quantos votos? 43 votos. De 43 pessoas votando. Então, tem tempo ainda. Comecei hoje a campanha, mas tem bastante tempo pra votar, velho. Vou até mandar aqui, ó, pra quem não votou ainda. Então, ó, votem aí. Esse é o link da próxima campanha. Votem, votem, votem. Quanto mais a gente votar, é melhor, velho. Porque depois não vota, aí vai falar Ah, Zang, eu não queria que você jogasse com esse. Faz uma campanha com o Joãozinho. Aí vai falar, não, eu ganhei a votação, vou jogar com esse. Resguarda, não é nada fácil quebrar ou amassar a armadura desse ser. Armadura mais 6. Eu sou Falkmar. Bom, o que é que eu vou conseguir pegar a joia já? É que eu nem vou precisar lutar, que tá dando poucas baixas. Confiar, né? Nossa, o flagelante quase foi. Grande Theogianist. Mensageiro. Como as cidades e castelas importantes do Império estão separadas por muitas milhas, os mensageiros representam um meio de comunicação indispensável. Vencer uma batalha. O custo de movimento em campanha é mais 6%. Cavalos de guerra com bardos. Corceis grandes e largos, os favoritos de cavaleiros e nobres do Império. Contam com um temperamento equivalente ao tamanho. Mesma coisa aqui para o lutor russo. As almas esfaceladas, flagelantes. Adoram o combate corpo a corpo e mantêm o espírito na palavra de aceitação da morte. Sigma, dê-me força. Vamos pegar esse rapaz aqui. Grande fogo da alma. Uma prece de batalha banha o seu senhor da ativa batalha em fogo branco sagrado, que incendeia os inimigos, mas deixa os súditos ilesos. Isso é que é legal, essa magia. Vamos colocar atacar corpo a corpo para o lutor russo. Maníaco. Não olhe nos olhos deles, pois só verá morte. Atacar corpo a corpo mais 3. Vamos pegar aqui. Uns dois pequenos. Mas não vou parar de avançar agora. Eu vou demolir aquele negócio ali. Tentar evitar de ficar para trás. Eu vou ver se o meu freio não conseguiu bater ainda nas fontes da vida eterna. Eu só não quis sair ainda. Ah sim, o que é o cavaleiro do mod é lindão. Tentos gols. Amém. 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 Ah, é burcha em cheiro. Estou precisando de três aqui. Eu poderia colocar a guarnição já para evitar problemas, caso o rei das duras... Aqui inclusive é o rei terrível que está aqui, né? Ué, onde o rei terrível está começando agora? Mudaram esse lugar? Porque até onde eu sei eu estou com o molde do rei terrível. Deixa eu até olhar para ver se eu não estou louco aqui. Espero que eu tenha colocado. Ah, está aqui. Eu só não sei onde ele começa. Eu vou fazer a guarnição. Fixar pedaços de madeira para criar paliçadas ou baixas muralhas de pedra que pode atrasar o inimigo, mas não irá impedi-lo. E aqui eu vou construir um level 2, que eu já vou deixar um negócio de equipamento. Provavelmente aqui não vai ter negócio de equipamento. Eu vou ter que fazer recurso de pele, né? Enfim, eu faço essa província aqui. Tem 3 cidades é melhor. Duas cidades é fácil fazer província de equipamento. O jogo quer me tirar um flagelante meu, se eu resolver automáticos daqui. Instinto natural. A prática faz a perfeição do guerreiro. Para você alcançar a glória, a batalha deve ser tão instintiva quanto a respiração. Então eu vou lutar aqui só para não perder meu flagelante, né? Porque ainda não posso recrutar eles. Eu vou mostrar aqui o regimento armado comparado com o flagelante normal, né? Para vocês verem. Para a direita, a unidade normal. Na esquerda, os flagelantes aí. Basicamente, eles deixaram de ser calco. Tem muito mais cabelo do que a versão normal. Então, é uma questão de status. Eles tem mais ataque corpo a corpo, mais defesa corpo a corpo. E... Só lá, na verdade. Não mudou quase nada. Flagelantes! Um grande pedaço! O grande pedaço endurece! Faça seu emprego, mano. Isso será. O Sigmar fala através de mim. Com 비�idorinhas, hã? Não se ela comenta não se não. Onde que você faz um grande pedaço? Por que os camisetas funcionam? Para o Warhammer! Para os camisetas! Os camisetas que ajuda a nossa prevenção com a programação de Megal, os camisetas acolhidos que venham a meta. Se funciona, eu não vou questionar os métodos dos caras. O mapa é exatamente igual. Então... Os camisetas. Apenas as boas prontas, General! Nós somos o Spearman! Para Heldenhamer! Spearman! Não há mais do que a criação! Pega seus objetivos! A empresa gratuita! Vá! Vamos lá, minhas milícias livres! Para Heldenhamer! Para Heldenhamer! Para Heldenhamer! A velocidade! Para a glória! O SIGNA demanda! Ofere a batalha! Sim, senhor! A velocidade! Vamos lá, garota! O Spearman! Ataque! Grand Theologianist! Grand Theologianist! Vá! Com o Ripple Chained! Com o Gol Marazzo! Outro! O Caramba! A companhia livre está pronta para engajar o Heldon Hammer! Finalize-se, rapidamente! A companhia livre está pronta para engajar o Heldon Hammer! A companhia livre está pronta para engajar o Heldon Hammer! Pegue a posição! Pegue a posição! Pegue a posição! Coloque-os! Fora Heldenhammer! Sim! Pronto! Sem ligar! Fora Helden! Yes, sir! Fora Helden! Fora Helden! Fora Helden! Fora Helden! Fora Helden! High Priest! Yes, my lord! Ready for war! Moving now! Fora Helden! Fora Helden! Sigmar calls! At the speed! Get in that position! Light is moving! Oh! Fuck! Help! Free Company! Great March! No! Not as well! No! 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 Free Company! Escreve! Escreve-os! Está na hora! Pronto, marcha! Move agora! A velocidade! Pronto, marcha! Pronto, marcha! Move agora! Para a guerra, Abla! Marcha! Sigma guia-nos! Finiçador! Não se engana! Pronto, marcha! Atacca! Pronto, marcha! Pronto, marcha! Pronto para a guerra! Para a guerra! Vamos para a guerra! Pronto, marcha a luz da Sigma! Pronto, marcha! Tem algum site aplicativo que mostra toda a lore do Warhammer 3? Você quer a lore do jogo especificamente? Cara, tem um site bom aí que mostra a lore do jogo, velho. Achei para youtube.com.br Esse site eu fiquei sabendo que é bom aí. O cara fez todas as campanhas do jogo. Pronto, marcha! Oryx, fogo! Aproveite! Agora esta tombando, seu! Pronto, marcha! Come, sai daqui, seu demônio! Morre! Pronto! 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 Agoraliamo para o Warhammer 3! Pronto, marcha! O cara deita no meu pique ali A gente ta no começo aqui no Tanatos, boa noite Isso aqui é a segunda batalha que ta fazendo Luta ai luta Ai tem coragem Mas esses buff aqui, isso é louco, é muito forte Quando você começa a campanha da Yin Você não tem povoado na Lustriga Você ta só com seu exército e cercado de inimigo Aí tem que bater em todo mundo pra pegar uma cidade Que já é difícil pegar essa cidade E ai você consegue começar a fazer uma coisa na Lustriga E ai você tem a região também lá em Katai dela Que ta sendo atacada por piratas de Nippon Então você tem que ficar defendendo as duas fornas ao mesmo tempo Todo turno É uma loucura Fora os monstros que vão tentar de atacar É difícil pra caralho né Mas super recomendo pra quem gosta de jogar de Katai né Incursor de Tumba Esses salões estão cheios de riqueza e glória para disparajou os computadores Continua vitória sobre os Reis da Tumba várias vezes Liderança mais 5 ao Tavica Reis da Tumba Sigmar, grant me... Perdão Presença inspiradora As senhores que radiam força, confiança e medo Incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis Grande experiência por turno para a unidade mais 75 pro exército do senhor Efeito da hora de liderança do personagem mais 5 O instrumento de Sigmar Eu sou Volkmar A glória de Sigmar, eu sou você Escavação de preciosidades A escavação de preciosidades serve para desbravar profundezas em busca de pedras preciosas Uma atividade que os anões adoram Renda gerada mais 200, produção de pedras preciosas, mais 16 sacos Tira esse aqui que eu vou colocar Crescimento Nunca cria Isso é tímido Isso é tímido Lorde de Athel Loren Atende seu rei Se... Você chamou? Eu sou o rei 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 É aquilo que eu falei né cara Eu tenho um canal há mais de 5 anos aí praticamente Acho que é, 5 anos E... Só de senhor oficial já tem pelo menos uns 20 ainda que eu não joguei Isso sem mod nenhum Uma dúvida que eu acho que eu não entendi A coroa, tridente e cinturão são side quests ou main quests? Porque eu não sei se a main quest já foi realmente apresentada aos jogadores Cara É que do jeito que eu fiz a parada Eu não pensei muito em falar assim Gente, esse é o problema sinistro Tipo, esse aqui vocês vão fazer o mundo acaba Eu tô deixando mais vocês julgando Vocês botar na balança O que é o foco que vocês acham que tem que resolver primeiro E aí De acordo com as coisas que vai acontecendo Talvez o senso de urgência de vocês vai mudando né Por exemplo, o jeito que acabou ação passada Por exemplo, talvez Terras O velho mundo tem muitas bocas para alimentar Cereais servem de moedura para os moinhos E de ingrediente básico para bebidas Crescimento mais 20 Taxa de reposição de baixa e mais 2% Agora a gente vai ter capacidade de cassinão ali né Sigmar, o que está terminando? É noite Mas esse Manfredo tá meio bêbado Ele tá indo pra cima do Zell Ele tá fazendo da vida Volkmar, o Grimm Querem saber onde que tá o Rei Terri Legião do Terror Poças do Desespero É por aqui Queria começar na Piramide Negra Quando a gente jogava com ele O instrumento da Sigmar Fala pra você que eu nem lembro da campanha dos Trolls Faz tanto tempo já Inclusive os caras que fez esse mod da campanha dos Trolls Estão, acho que montando pra lançar eles de novo agora Ainda não lançou todas as facções que tinha no Lost Faction Acho que eles estão montando os Trolls Pelo que eu tava vendo no Discord A facção da Índia vai ser daora quando sair Essa pegada dos deuses controlar os exércitos é legal E o visual também deve ser assim Eu sei quase nada da facção de Índia Mas pelo pouco que eu ouvi falar Parece muito legal A estética dela também Índia Homem e Fera Homem e Lagarto Toma uma temporada diferenciada Cara, Índia são uma facção de humanos Com a temática da Índia Onde todos os exércitos e facções são liderados pelos deuses deles Similar ao que acontece em Katai com os Dragões Então você teria, por exemplo, cada facção de Índia Governada por um deus específico de Índia Aí tem essa referência Deus de Ganesha, Shiva Mas o nome é totalmente diferenciado Mas tem todos Linha de montagem Essa montagem e progressão Permite uma produção mais rápida De todo tipo de bid industrial Reina decoente de Indústrias mais 10% O Manfredo com certeza vai atacar aqui Assim que a gente chutar ele Ia estar com 2 euro lendário Tá de boa, vou perder tempo não Vambora Enviemos aqui pra isso, não é? Eu vou até tirar a galera aqui do cavalinho Eu vou até tirar a galera aqui do cavalinho Porque a batalha de circle Eles tem que estar desmontados Tá, a facção de homens cobras é a facção de Quresh Que é o continente vizinho de Índia ali, né? Que é as duas regiões que estão no jogo Que você não conseguia fazer nada Até lançar esse mod aqui, né? Não fala muito sobre Não fala muito sobre Fica! É uma ordem! Define o Império! Mortar! Eu estou pronta! Estou pronta! Descobre os braços! Fique posições! Pronto! Descobre os braços! Pronto! Sim, senhor! Pegue o campo! Certo! Atzpeed! Nós servimos o Emperor! Pronto! 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 Mr. Os Cílios estão prontos! Você é o Dwyckley! O Tartus é oito! Por um comete de quimbra! Espeire-me! O Horsi-Verg! O Rainey foi para a batalha! O Horsi-Verg! 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 O bom é que o Volcrum reduz o cooldown nas orações dele. Entendido? Vá! 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 A gente tá pronto de novo. Dá pra ficar assaltando toda hora. Tá parado. Um ato vivo que aguente. Vem o Trapal. Vá! Vá! Onde é o Trapal! 10 segundos já vem outro E tome de novo Uns 4 mil de dano por skill Os buffs dele é o padrão dos arquileitores, não muda nada É a mesma skill Toma mais, Pimba Mas essa cidade ta embaçadinha de matar viu Esse vampiro Deixa o Dr. Rust com a caporrada ai Vamos lá Deve ter outro pra lançar Tem Toma Não sei se fosse colocar esses jovens aqui em cima Para batalhar Deixa agora pra eles passar Mais uma vez Pimba Ta Bom 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 Vamos para Helden Hammer! O Empire! O Pai do Carreiro para a guerra! O Primeiro Alguém! Em nome da Sigma! Vou ter clicado ali por 5 segundos. 5 segundos ao lado dessa frente? 20 segundos, nossa! O que é isso? 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 O Instrumento de Sigma... O que é isso? 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 Mas, enquanto as recompensas potenciais são grandes, também são os perigos. Eu vou fazer essa batalha depois que eu vou bater no Manfred. Porra, minha periga! Então, para o seu turno a gente alcança. Cara, o emprego não é de comer, mas você precisa dele para comer. Basicamente. Senhor da Glade. Eu posso... essa noite. O que? O que? Nossa, mas hoje eu estava almoçando aqui e apareceu para os recomendados do YouTube. Estava lá, compilado melhores doações de Luan Gameplay. Cara, vamos ver essa porra. Luan Gameplay, cara, eu gosto do Luan porque eu queria entender, na verdade, do Luan Gameplay. Vamos lá enfrentar o Manfredo. Eu só quero saber qual é o que eu queria para abafar o som da casa dele. Porque, olha, eu quero. Embora eu possa parecer aqui que eu sou uma pessoa relativamente zen, né? No meu perfil artístico aqui de zangijão. Cara, se eu pudesse... Eu era o Luan Gameplay 2, senhor. Olha... Porque tem coisa que realmente... Né? Enfim. Tá, vamos pegar aquela guarda da turma primeiro ali. Esse lobinho vai ser um problemão para mim. Um... Caraca, eu acho que é bem possível, viu, tio? Falar para você? Pega os doggy, pega os doggy. Pega os doggy, pega os doggy. Fedora. O Luan Gameplay vai na frente mesmo assim, doidona. ... ... ... Abraão! Para a batalha! Estou esperando o comando! Abraão! O topo de cima! Aqui é o meu espelho para o Emperor! Condições aceitáveis! Formação! Marcha! Handgunners! Pegue eles! Abraão! 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 Sai de perto do Cleopatra! Vamos de novo, bimba de ladinho, volta de novo. Prontos! Prontos para a batalha! Prontos para a guerra! Brata-se! Sem lindos! Prontos para marchar! Sem lindos! Vamos agora! Vamos pegar esses cavalos negros aqui, e eles vão lá pegar os arqueiros. Vem os cavalos! Vem os cavalos negros! Vem os cavalos! Por a batalha! Condições acertáveis! Não! Para os colegas do Comet! Vamos ajudar os flagelantes! 3 colegas do Comet! General! Vem os cavalos negros! Vem os cavalos negros! Não deixem os cavalos, Sigma! Albedires! Para o Emperor! Não deixem os cavalos negros! Ssigma! Haldunhammer! A Ssigma! A Ssigma! Até a batalha! A Tata está apontada! Minesha! Minha! Conex! Minha! O Ssigma! Seja prontos para o Conhecimento! Sim, Senhor! E aí, morterão, vai matar a gente assim, velho? O cavaleiro do Desmortes! O cavaleiro do Desmortes! No âmbito! Por Ulrichsroth! Isso é o seu nome! Você quer outro ira ligar? O cavaleiro do Desmortes! Por Ulrichsroth! O cavaleiro do Desmortes! O cavaleiro do Desmortes! O cavaleiro do Desmortes! Ahilfear! N hadнали! O cavaleiro do Desmortes!